e aí galera beleza hoje pessoal estamos no nosso segundo dia aqui de de treino de direção beleza aqui no pronto bus pronto bus simuleto beleza esse é o pronto bus versão pc certinho galera é isso aí meu povo vamos que vamos né galera se inscreve aí deixa aquele like moral aí e ativa o sininho aí para que o youtube possa entregar os vídeos para vocês aí certinho vamos lá né galera vamos ver aqui galera quando eu entrar lá dentro vou ligar o ar-condicionado para você ver isso é bom é da hora vamos entrar lá galera então é isso aí vamos que vamos é isso aí meu povo essa telinha aqui pessoal onde está passando o mouse é a tela da câmera de ré beleza beleza já o ligo eu ponho na ré aí para vocês verem vamos lá ativar o ar-condicionado aqui e a temperatura que está aqui dentro do busão aqui galera esse é o ar-condicionado em desligou só que nós tem que ligar o busão né vamos ligar ele aqui primeiro para liberar tudo aí vamos ligar ele aqui primeiro para liberar tudo aí agora vamos lá ligar o ar-condicionado aqui e a temperatura está dando 24 graus a temperatura certinho agora o ar-condicionado ligado agora vamos seguir em frente né galera então é isso aí então é isso aí vamos colocar aqui na ré para vocês verem ali a telinha como acende ó essa telinha aqui onde está o mouse alá ligou aí beleza certinho galera ligou aí meu povo vamos lá então é isso aí vamos que vamos galera seguir em frente aí 15 17 18 18 Tchau, tchau. Olha esse busão galera aí, quando acelera ele aumenta mais a potência de fumaça ali ó, olha só, beleza né, muito bonito, é isso aí, vamos que vamos. A temperatura aqui dentro do busão está dando 25 graus. Ok. 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 Esse é o nosso segundo dia de treinamento em galera, galera aqui no Prontobus Simuleto Versão PC Beleza galera Beleza Beleza Então é isso aí galera, vamos ficando por aqui para o vídeo não ficar muito grande Beleza Esse é o nosso segundo dia de treinamento Vamos ficando por aqui, vocês se inscreve aí, deixa aquele like e ativa o sininho, certinho? Então é isso aí galera Falou, tchau, fui! E aí